Estou aqui galera, ao lado aqui da igreja franciscana, a igreja fica aqui, olha aí a igreja E aqui eu estou no museu, é um museu aqui do padre Damião Frei Fernandes Aqui na Vila Franciscana, beleza? Aqui junto com o pessoal aqui, é Romaria aqui e a gente estamos aqui Aqui atenda, onde o pessoal fica e a gente estamos aqui fazendo uma visita ao pessoal, beleza? Aqui nós vamos chegando aqui na lojinha aqui, aonde vende tudo aqui, o padre Damião Aqui ó, aqui é a lojinha, onde o pessoal faz compras Vendo galera, desse jeito aqui, aqui é a Vila Franciscana Beleza? Bom dia, um abraço